Eu poderia dizer que o Brasil está perdendo a vergonha na cara, mas isso seria uma frase. O Brasil está perdendo a soberania, está perdendo o seu projeto de nação. Pouquíssimos falam no perigo de nós perdermos esses barris, bilhões de barris que estão lá no campo de Libra. Eu acho meio estranho que na hora que você descobre que você tem algo muito valioso no seu quintal, você não vai vender a sua casa naquele momento. Já foi nosso pau-brasil, já foi nosso ouro, já foi nossa cana-de-açúcar. Se depender do governo brasileiro, da Dilma, se depender do Congresso Nacional, da Suprema Corte, o nosso petróleo vai embora. O petróleo é um bem finito. E com isso o que acontece? A chamada quarta frota americana veio logo passear nas costas do Brasil como o que ameaçando. Ceda esse petróleo ou então eu tomo. A quantidade de informações que saem do Brasil é um dos países do mundo que mais foram espionados. A última vinda do mal ao Brasil foi característicamente bem mostrado, cuja finalidade era intimidar. A Constituição Brasileira, no artigo 20, diz que é patrimônio da nação o conjunto dos recursos do subsolo, incluindo o petróleo, o gás natural e os potenciais hidráulicos. O artigo 5º da Constituição Brasileira diz que são direitos sociais, o direito à educação, à saúde, à moradia e outros mais. O projeto de nação brasileiro passaria hoje pelo petróleo assegurado para a Petrobras. Ou para o Brasil, pelo menos. O futuro dos nossos desejos passa estrategicamente pela maneira como um país cuida da energia. Achei estranhíssimo que o governo tenha uma atitude tão burra com relação a esse tema. Pode ser que eu esteja enganado e que seja uma grande vantagem vender tudo mesmo. Podia vender até o Brasil de uma vez e pronto. Será que interessa ao Brasil estar vendendo aceleradamente essa riqueza sem beneficiamento para o exterior? Gastamos milhões de dólares para explorar, para pesquisar e para descobrir esse petróleo. Achamos o petróleo. A Petrobras foi e gastou o dinheiro do povo brasileiro. Quer queira ou não, a Petrobras é do governo brasileiro. O maior campo do mundo, descoberto, testado e provado. Risco zero. Se nós continuarmos a liloar a principal riqueza que nós conquistamos, nós vamos perder o futuro. Para que lelão? Lelão é entrega. O petróleo brasileiro tem que ser para o povo brasileiro. Nada mais justo do que o povo poder opinar, poder gerir também. E é bom lembrar que das riquezas que o petróleo oferece, os royalties são uma parte ínfima. Não é o projeto de educação, o projeto de saúde, o projeto de habitação que atende aos anseios dos jovens. A Dilma Rousseff se elegeu dizendo que ia ser contra as privatizações e está promovendo a maior privatização da história do país. Essa riqueza que hoje devem entregar por uma miséria de 10% de royalties é realmente um crime de lese à pátria. O educador Paulo Freire já sustentava que não basta informação, o conhecimento é preciso que ela gere consciência. O que a gente está vivendo no Brasil hoje está demonstrando que a política como um todo tem que mudar. Essencialmente a pressão popular poderá fazer com que o governo chame a responsabilidade a si. Então a sociedade não pode aceitar o leilão dessa forma que está. E as normas que foram propostas para esse leilão estão tendo uma crítica generalizada. Nessa perspectiva quem ganha são as empresas privadas. E ver o pré-sal tratado com essa desfaçatez como vem sendo tratado me faz soltar esse grito de angústia e um apelo a que finalmente nos unamos todos para levar esta campanha a todos os cantos do Brasil e resgatar o que é um direito de todos os brasileiros. E nós vamos, se Deus quiser, barrar esse leilão até o dia 21. Se não der, depois do dia 21 continuará essa luta pela anulação de quem comprar, anulação de quem assinar, porque nós achamos que é nulo de pleno direito. E nós vamos, se Deus quiser, barrar esse leilão até o dia 21. E aí E aí E aí Obrigado.